Música Estamos de volta com 15 minutos falando sobre a paz Essa coisa tão onírica, esse tefaneio, esse sonho de uma noite de verão A paz é uma coisa tão difícil da gente ter, né meu querido Kiabo? Ah, podia acontecer, né? A paz do mundo, igual o John Lennon falou A paz, não, coisas que nunca acontecerão, tipo o or da paz, né? Bom, eu vou oferecer ajuda humanitária no Madagascar pelo Congo Yes, consegui Vou pegar meu objetivo aqui, vamos ver O seu objetivo é apaziguar os ânimos no Sudão, Omsk, Aral e ter 20 exércitos de paz em Tóquio Ai, gente, que bacana, né? Olha, imagina o programa do Datena com paz, né? Olha só, agora ao vivo, Avenida das Águas, espraiada na Zona Sul de São Paulo Um jovem ajuda uma senhora a atravessar a rua, hein? Maravilhoso, hein? Eu queria aqui alentar a maravilha que tá esse país Esse país é uma maravilha É uma maravilha E no bloco que vem você vai ver um padrasto Que alfabetizou 30 crianças, hein? Você vai ver no bloco que vem você não pode perder essa maravilha de padrasto Que padrasto? Ah, rapaz, ia ser um mundo louco se isso acontecesse Um mundo louco Sargento, sargento, vamos seguir a diante Porque se eu morasse no Leblon Eu não vou vender droga, eu vou vender flor Porque assim a gente propaga a paz e o amor Eu não vou vender droga, não, não, eu vou vender flor Assim a gente propaga a paz e o amor Porque PCC quer dizer Paz Com certeza Olha só Você vem com você, que beleza Pela civilidade, hein? Ah, rapaz É a paz aí, paz Difícil Não é? Então é assim e assim Yeah É a paz